o pessoal tudo bem com vocês então também mostrando as plantações não é muito meus alface ele tem alface crespo e chipória tem o pão de açúcar tem a lisa roxa a outra mais verde e mais um pouco também está tudo bonito acho que o judeu um pouquinho delas de uma chuva forte nos últimos dias e judeu um pouco mesmo com sombretos e acho muito forte mesmo sombretos não atacou aí ela está se recuperando mostrar aqui eu tenho a cebolinha cantarinha de bolinha lá em cima eu tenho a salsinha está mais bonita até algum bichinho que está comendo e passar um produtinho alguma coisa nem tinha notado olhei agora verdade a face crespo aqui tá fazendo bem o tamanho de pesão e ainda em pouco adubo ainda não tinha colocado muita dúvida não tinha agora eu consegui eu vou a próxima plantação vou adubar bem o canteiro e estou arrumando mais uns aí que agradeceu o pessoal e que se inscreveu no meu canal aí o canal morando na roça até é pequeno canal ainda começou pouco tempo às vezes eu coloco a música lá eles colocam um vídeo da roça aí mas eu vou apostando aí um vídeo de música e também mais umas coisas que eu estarei fazendo aí no decorrer do dia e para fazer um galinheiro aí pra criar galinha nas pombas aí também essa semana amanhã acho que vou começar hoje vai chegar a madeira que eu comprei e amanhã eu vou começar a fazer então forte abraço para vocês aí e deixe seu like aí continua se inscrever no meu canal beleza grande abraço todos vocês e aí e aí E aí